tá abandonado aqui ó pobrezinho ele tá desamparado tá bom e lá vem lá nosso amigo souza é complicado gente né esse período de chuva aqui né que é melhor da manhã o souza me ofereceu a carona mas vamos aqui é o desafio da reportagem então galera deixa e fala curiosa aqui do nosso canal gente olha onde nós estamos hoje gente a matéria de hoje é o seguinte hoje nós vamos mostrar para vocês aqui como é que ficou a situação das chuvas aqui na cidade para o meu tá como vocês podem ver agora vou mostrar aqui para vocês aqui ó tem alguns sítios já submerso tá como vocês podem ver aqui nas imagens então hoje o nosso canal só para curiosos tá atrás né daí das águas entendeu aqui na cidade para comidas como vocês podem ver aqui eu não vou entrar porque o dono não autorizou mas dá para vocês ver aqui como é que tá essa propriedade tá então gente ó super alagada tudo submerso tá como vocês podem ver aí aqui ficou um cachorrinho aí ó pobrezinho tá desamparado tá então isso gente que tá ocasionando as chuvas aqui na cidade tá e também nas outras regiões também como vocês podem ver estamos aqui para registrar né e olha como é que gente não sei se tem moradores nessa localidade não sei se já foram embora mas provavelmente já foram embora né com certeza porque olha a água aonde tá a água lá né como vocês podem ver puxar aqui o zoom aqui para vocês ver ó mais ou menos aí um metro e meio de água dentro daquela residência ali gente aqui nesse sítio tá então gente muita chuva mesmo e as pessoas estão pedindo aí orando né para que a a chuva de uma trégua né porque as águas baixe mas por incrível que pareça ainda vem muita chuva mesmo entendeu então essa região aqui gente é uma região baixa tá muito baixa aqui é um baixão então já próximo à beira do rio né aí ó aí a água vem e invade mesmo gente então então quem mora no local alto né não não tem é esse tipo de problema tá aqui a gente vai dar mais um zoom aqui para vocês verem como é que tá ali dentro tem umas roupas ele estendida para vocês ver a altura que tá lá eu creio que esteja ali um metro e meio mais ou menos tá então a gente vai mostrar outra localidade gente então daqui a pouco a gente volta trazendo mais atualizações aqui para vocês e essa região aqui gente que é um baixão tá todo alagado a gente tá tudo submerso aí ó a gente vai ver ele vai procurar entendeu para trazer mais novidades aqui para vocês aqui e ali tá minha magrela né a gente não tem a gente tinha um nosso carrinho mas é dependendo é a dificuldade foram grandes a gente teve que vender e agora nós estamos na magrela né mas Deus quiser papai do céu abençoando e vocês também a gente vai tá comprando um carrinho para a gente tá fazendo é matérias mais longe né então por enquanto estamos aqui na magrela tá então já a gente volta trazendo mais atualizações aqui para vocês no nosso canal só para curiosos e mais uma vez muito obrigado aos 913 inscritos gente papai do céu abençoa aí todos vocês tá e é isso gente a gente vai procurar aqui mais atualizações já gente volta com vocês tá e o cachorrinho gente tá abandonado aqui ó pobrezinho ele tá desamparado tá ó mas a gente a gente volta e fala curioso já voltando aqui gente estamos aqui já na ponte né como vocês podem ver em outra localidade aqui da cidade e a água do rio gente ou tá faltando que uns 60 centímetros 80 centímetros para chegar aqui na ponte tá correnteza é muito forte de deu como vocês podem ver tá e aqui ela vai dar essa essa rua aqui ela vai sair lá na próxima de jardelândia e na br tá e é isso galera ó o rio o nível da água subiu muito gente subiu muito e as pessoas estão preocupadas né muita gente ribeirinho estão saindo né de suas casas dos seus sítios né que são próximo aqui ao rio tá vamos mostrar ali o outro lado para vocês verem como é que tá ó e a correnteza muito forte gente muito forte é preocupante né entendeu para quem é ribeirinho uma hora próximo aqui ao rio uraim tá gente deu a e já voltando aqui curiosos eu estou entrando aqui na propriedade tá autorizado aí pelo dono deu o dono aí é o souza ele não autorizou aqui a entrada então vamos entrar aqui gente para mostrar para vocês como tá a situação né dos é dele né praticamente porque ele sai tá saindo né da sua casa né e ele vai contar mais detalhes aí para onde é que ele tá indo né porque daqui já tô vendo gente água lá tem muita água entendeu então tá tremendo desculpa a imagem tremida gente que eu tô na magrela aqui ó tem muita pedra muito buraco tá então vamos sem corte aqui gente tá sem corte mostrando para vocês aqui toda dificuldade aonde o souza mora né eu acho que já vem ali ó se eu não engano é ele tá e eu vou eu vou devagar para eu acho que ela tá sem freio aí eu vou me lascar olha lá como é que ele vem gente ó e aí meu filho tá chamando o cavalo é tá chamando o cavalo é vai o nome dele escala vai vai picasso vai vem vem pega aqui o picasso gente ó gente como é que o souza vem ali gente ó e ele falava para mim que ele tava dentro da água eu eu ficar imagina assim como é que ele tá dentro da água entendeu e realmente lá ó ele tá vindo ali gente olha a situação que se encontra nosso amigo souza aí tá sua casa tá toda submersa entendeu água já invadiu e ele vai ter que sair né daí então estamos registrando aqui primeira mão para vocês aqui nosso canal só para curiosos e lá vem lá nosso amigo souza complicado gente né esse período de chuva aqui né aqui na região as pessoas né os ribeirinho que mora próximo aqui a localidade do rio são os primeiros são afetados né por conta do local ser baixo né e nas margens do rio então o que acontece é isso né água quando o período de chuva no inverno começa a chover muita água mesmo muita chuva aí acaba que o rio transborda e acaba entrando é nas casas nos sítios como vocês viram no vídeo aí anterior tá então é isso souza vai contar mais detalhe aqui pra gente e acompanha aqui nosso canal gente deixa o joinha se inscreve no canal se você ainda não é inscrito é isso fala meu amigo rapá soluxo como é que tá aí é mesmo vocês vão mudar para algum local como é que é já né e o caminhão botar no caminhão foi já saiu né é mesmo cara água tá batendo até onde na no cara na gente eu vou te bzw pode tá né entre pessoas e eu vou entrar para o celular pode nós respondem então acompanha aí gente já já eu volto para vocês aqui mostrando aqui mais detalhes aqui é o cavalo do seu pedro né hoje acaba seu pedo aí ó em tratamento cavalo Zão bonito aí cavalo de vaquejada né de ocular já boi é fica aí ó ó a gente ó treinado entendeu só rapaz, é treinador o Souza chama tá já voltando aqui curioso, a gente vai adentrar aqui na água o Souza vai a cavalo ele tem nada aqui que fura o pé do cara não eu e a gente vai aqui filmando aqui, registrando gente isso aqui é o desafio da reportagem então, olha aí como é que eu tô aqui coloquei as coisas tudo aqui na mochila, que eu tô de mochila e vamos adentrar gente, aqui não, aqui que é melhor tô da manha o Souza me ofereceu uma carona, mas vamos aqui é o desafio da reportagem então galera, deixa esse like, deixa seu like compartilha, comente aí porque tá sendo difícil fazer esse vídeo pra vocês aqui, tô fazendo pra vocês inscritos e não inscritos aqui no nosso canal e já agradecendo aos 913 inscritos aqui no nosso canal, gente, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo obrigado mesmo, de verdade papai do céu, abençoa a todos vocês e acompanha aí, gente, essa saga aqui do nosso canal mostrando as águas do rio e a água da chuva como é que ficou na situação dos ribeirinhos então, gente, a gente vai adentrar aqui tá autorizado pelo Souza olha a água onde tá batendo aqui em mim, gente ó esse moleque, a gente, ó na coxa entendeu? então, essa situação aqui do meu amigo aqui em Souza tá? ele vai mergulhar? vai mergulhar? como é que é? tu disse que ia dar um pulo de ponta aí olha o seu peito, o seu tá assistindo esse vídeo aqui olha o seu cavalo que vai estar sendo tratado só o luxo, menino já mandando um abraço aí pro seu Pedro aí inscrito aqui no nosso canal tá? a Eudes Marques aí a todos vocês que são inscritos aqui no nosso canal, gente muito obrigado mesmo tá? e você que quiser receber aí um alô da gente aí é só colocar nos comentários seu nome que a gente vai estar dando alô pra você, tá? então, vamos esperar aqui o Souza, né? olha como é que tá ali, gente, ó tudo submerso, entendeu? tem um carro lá, como ele falou, tá ilhado, gente, ó e isso, ó e se chover mais, hein como é que vai ficar a situação do carro, hein? como? tá agitado é mesmo? pois é, não mas tem que ver isso aí, entendeu? tipo, botar uns pá uns pá, alguma coisa pra botar ele pra cima, entendeu? se continuar chovendo, entendeu? se continuar água também subindo ó, gente, ó pra vocês verem aqui, ó nós já andamos aqui mais ou menos uns 30, 50 metros se não me engano é uns 50 metros aqui, ó Thiago, ó e aqui a correnteza é meia forte, gente ó, como vocês podem ver tá? então, gente isso aqui é o desafio da reportagem estamos aqui pra filmar pra vocês em primeira mão que o nosso canal é só para curiosos e a gente já agradece a participação da nossa amiga aqui, Souza entendeu? e do cavalo, como é o nome do cavalo? Picasso Picasso, gente, viu? não é aquele que desenhou o quadro, não mas ele é o Picasso então, vamos só aguardar o Souza pra gente adentrar ali entendeu? o Souza tá dando banho aqui no bichinho aqui ó, no Picasso é, vamos lá o pai tá afundando eu sou baixinho demais eu sou não lá no Souza tá no joelho dele aqui de mim onde é que tá aqui ó, na coxa deixa ele dentro da água não ele tá se divertindo dentro da água ele tá só de boa então, a gente vai entrar agora aqui Souza vai entrando vai entrando na frente de Souza a gente vai registrar aí, ó olha a água a gente tá batendo nele, gente é por isso que tu falava, né que é pra me sair lá tá dando, me mohando é por isso que eu tava falando pô, pega a bota e leva na mão ó, aí tu via de boa entendeu? ó, gente tudo submerso aqui entendeu? a tocazinha como é que tá ali a água lá e é isso, gente desafio da reportagem aonde é? as galinhas ó, gente botei como filmar lá vamos mostrar pra vocês aqui, gente primeira mão como é que tá as galinhas, gente tudo ilhada como o Souza falou o cachorro ali os cachorros tão ilhados também, ó meu filho ó, tá e aqui é um clube de festa ó, teu pai tem um clube de festa não tem problema ó, o Souza além de trabalhar na casa do milho, gente ele ainda é de um clube de festa aí, ó e o homem tá de bota eu sei que ele tava descalço aí, acabou a bota acabou o engraxado da bota caramba, Souza tá, tá deixa o bichinho bichinho tão ilhado morde, morde, morde cadê os meninos? vem, vem vem, vem chega, chama chama Anitta e Anami olha, Anitta e Anami canta aí pra nós vai, vai cadê ele, filho? ixi cadê o menino? a outra lá? olha ali, ó, gente ó colo, colo, colo ih, o teu não responde não colo, colo, colo olha aí, gente respondeu eu sei falar pire o aneis olha, ó olha, colo, colo olha, galera galera, ó tem três marcas aí com o outro aí não é a galinha ilhada é aqui, tá falando? ah, pronto pô, vamos lá, gente vamos filmar e mostrar pra vocês, ó olha o carro do Souza aí como é que tá, gente tá ilhado oi, né? a tua casa é lá, né? ah, tá então, gente, ó o rio já passa bem, né? o rio olha a correntezinha, gente como é forte ali, ó como é que tá a correnteza eita, olha lá a casa lá como é que tá, galera? caramba olha as galinhas como é que não tá olha, gente olha a situação das galinhas aqui como é que tá as pobres e aí tu não vai pegar não, Souza oi, gente olha como é que tá as galinhazinhas tudo ilhado ali é uma casinha ali pra que se abrigar do sol ah, entendi tem um tabuado bonito aqui um tabuadozão, né? um trapiche, né? olha que tá uma lagada, hein? poxa, caramba como é que pode? e aí, aquela casa lá é uma casa de morador? como é que é lá? olha lá, gente é ali também é um trapichezinho ali ah, é, né? olha lá, gente a casa lá olha aí, então essa situação dos ribeirinhos, né? olha, tem muito litro aqui ficaram todos submersos, né? os daí que descem da chuva é, descem da chuva, né, gente? olha, então muita gente, gente olha formigueiro ali tem nada que fure aqui não, pé? eita, tem vindo gente, olha é por isso que eu falo, né? poluição, né, gente? ó, isso aí vem do rio não é daqui não, né, Souza? vem descendo do rio até aqui, gente ó, muita garrafa como vocês podem ver, ó tá? as pessoas jogam no rio e acabam e descendo, né? para dar correnteza como é que ficou pois é olha, gente até as formigas estão ilhadas isso aqui não é outra cor não, gente é formiga, ó tá? olha aí, ó muita formiga ali olha só um dedinho aí para lá não é? é para ir arrumar uma funda, né? cara, de maneirinha ó, gente é só formiga, tá? entendeu, ó? até assumir que eu estou ilhada vou botar o dedo aqui ó, caramba ó, ele desenmedou não partou vou partar aqui também? ó, gente tem um piru aqui as galinhas estão ali então essa é a situação, gente dos ribeirinhos aqui na proximidade do rio Uraim né? também acho que a gente vê bastante cobra agora há pouco mesmo eu vi duas ali foi? grandona? é eixi, mané sucuri, hein? isso aqui foi para ela mas é grandona olha aí, gente viu? além da situação do rio como está deste jeito ainda tem a questão das cobras, né, gente? uma sucuri isso aqui é um prato cheio para sucuri, ó sucuri só chega aqui e escolhe qualquer um e já era, né? tá? eu estava vendo com os bombeiros depois eu vou ver com os bombeiros para nós ver se a gente anda aqui no rio para ver a situação mais de perto como é que está, né? se eu conseguisse era bom, né? mas é isso, gente daqui a pouco a gente volta com mais atualizações para vocês aqui no nosso canal e deixe seu like e comente aí o que vocês estão achando dessa matéria aqui exclusiva aqui no nosso canal só para curiosos já voltando aqui curiosos aqui no nosso canal o Souza aqui resolveu pegar as galinhas, né, gente? porque para não deixar a bichinha aí olha a dificuldade aí que ele está tendo para pegar eu já peguei alguns coelho, né? e resolvi aqui filmar aqui para vocês verem como é, gente que está sendo, entendeu? dando trabalho tá? ó essa é a situação aqui, gente dos ribeirinhos, tá? aí o Souza está pegando as bichinhas para não morrer afogadas né? que ninguém sabe do mesmo jeito que pode as águas baixarem, né? e como também elas podem estar subindo entendeu? ele pegou com sucesso e agora ele vai levar para lá está só correndo as galinhas, né, gente? vai isso vai vai tocando elas vai tocando elas aí, moleque show de bola gente salve com sucesso salve com sucesso não for nem um ali não e a correnteza aqui está forte, gente tem alguém falando aí? a gente lá do outro lado do rio ah, é e é isso então, meu amigo agora você está em outra localidade, né? quando as águas baixarem você já vai voltar, não é isso? é isso pronto, gente é isso aí a gente vai todo inverno é a mesma assim na tua concepção o que é que o governo poderia fazer os órgãos competentes para isso não acontecer não sei, cara no período do inverno é limpar os rios, né? limpar os rios para que o lixo ele possa descer e não ficar agarrado prendendo a água é isso mesmo, né? porque também tem essa questão mesmo realmente, né? tem local aí que está bem rasinho, não é isso? então, é a questão do assoreamento, né gente? muita eu jurava que era uma cobra ali ó, com a cabeça ali nós está, ó então, gente tem muito lugar que está raso aí o que acontece? se tivesse como escavar, né? para aprofundar mais, né? inibiria muito, né? a ação do rio, né? numa hora dessa no inverno, não é não? é, Souza também tem isso, né? e também tem a questão do lixo as pessoas jogam lixo no rio aí vai acumulando, acumulando mas a gente sabe, gente que é complicado, né? uma coisa dessa, né? é assim mesmo é a natureza, né? a natureza não tem o que fazer, né? mas a gente se tivesse como dar uma limpeza mesmo para aprofundar mais o rio tinha certeza que não aconteceria isso, não, né? mas é assim mesmo, né? isso é uma coisa a opinião nossa, né? talvez ninguém sabe como é que é então, mas é isso, gente está aí registrado com sucesso aqui a casa aqui do Souza, né? e é isso, gente então deixa o seu like compartilhe, tá? já voltando aqui curioso o Souza vai mostrar aqui como é que está a casa dele, entendeu? como é que está a situação aqui da água dentro da casa, né? olha aí a correnteza, ó forte pra caramba doido, hein? ó perdeu alguma coisa? teve perda de alguma coisa? Souza não, né? os móveis? uma combata, foi? olha que aranha aqui olha, olha olha viu, gente? até os animais tentam de alguma forma fugir, né? do alagamento, né? aí, ó a aranha marrom veio pra cá, né? então é isso é perigoso é perigoso questão de cobra, né? pois é sabe que a gente pra coqueira tem alguma coisa aqui ó, gente a gente também somos preto da natureza o Souza passou não matou a vizinha tá? só que essa lei sobreviveu aqui da enchente vamos entrar aqui olha como é que está aqui a casa, gente o que é que é a cozinha? é o primeiro cômodo que ela voa o primeiro cômodo que ela voa e essa água entrou por onde é? ela entrou pela pela garagem que é ali assim também tem um buraco ali que a gente parece com a água e aí a cômoda o armáriozinho que estava ali estragou que não tem jeito já os outros não, né? vantagem, beleza então, gente não saiu antes que você respira não é? não é bem, né? então, olha o percurso, gente do Souza ele sai daqui da casa dele, entendeu? passa por dentro dessa água aqui por isso que ele chega lá no trabalho, gente toda molhada e eu não entendi assim, a dimensão como era isso aqui eu pensei que era coisa assim na frente da casa mas não, a água está dentro literalmente dentro de casa né, Souza? o rio invadiu o rio invadiu aí conta pra nós, Souza como é uma situação dessa? como é viver assim dentro da água assim? é difícil, né? é difícil viver assim mas mas é triste, né? porque aqui tem muita gente que perde móveis perde tanta coisa, né, cara? a gente luta, luta para conseguir um bem aí na hora acontece uma coisa como essa, né? e tipo, ajuda dos algum competente que vocês estão tendo? da defesa civil veio aqui a gente ligou pra elas vieram aqui cruzaram o caminhão a gente carregou as coisas tudo, graças a Deus aí eles perguntaram qual era a casa de algum parente mais próximo, né? sim aí vocês vão pra casa do teu tio, é? na verdade a gente era a casa da minha mãe e como ela não está no momento ali pela frente pronto, a gente já agradece com o meu nome dela? é oi dona Raimundo você está só te vendo esse vídeo aqui a gente agradece também aqui a gente nosso canal só para cruz a gente agradece muito porque isso é um ato de bondade que a senhora fez porque assim tem muita gente que está necessitada tem muita gente que tem mas não ajuda então a senhora está de parabéns desde já muito obrigado a gente agradece aqui em nome do Souza e de toda a sua família é isso então já voltando aqui curioso a gente vai agradecer aqui vamos embora agora vamos sair enfrentar essa água usando aqui de novo epa, agora eu fiquei com medo vou me atravessar lá tem uma sucura ali dois é mais fácil de sair agora um vamos lá vamos lá gente a gente vai se despedindo aqui e a gente tosse para as águas baixarem né e isso aqui é um pé de caixanheira né ura gente olha aí caramba é isso mesmo olha gente castanho do Pará a famosa tá doido se eu penso muito bacana olha é um pé de empilar que é mais antigo que eu até fez um pé de pé olha lá a outra até bem grande onde é cadê ah esse ali né porque tá verde ainda né aqui lá gente ó aquele ali quando tá bacanhas flores é flor amarela ou o que é flor branca né olha tem a flor branca amarela roxa muito bacana né cara muito bonito não tem gente a gente tá indo aqui no clima de despedida aqui mais uma vez tem um buraco aqui não né rapaz é perigoso ó se tiver uma boira o cara cai dentro aqui é o palco né aqui é o palco eu tô andando tem um negócio triste que eu não eu pego eu acho que é água sobressaga aqui não andando diz o que é que lembra filme da Anaconda moço o cara andando aqui ó na conta a zona passa pelo cara já assistiu da Anaconda né é doida na conta a zona passa e tch pegou o carro tá bem geladinha gente aqui ó é isso direto do rio olha aí ó como é que tá a situação e a gente tosse pra baixar gente porque tem um carro ali aquele carro ali é caro tá no dia não pode se acabar não tá aí uns 50 metros a frente gente é vamos chegar no cego e é isso a gente já agradece aí aqui tá geladinha galera olha olha onde tá batendo em mim gelada hum gente vai rapaz o Sousa chama é assim que eu só vai pro trabalho todo dia galera é que foi massa ó é doida olha isso sobe lá na árvore lá pra te filmar pulando tá é raso aí é vou colocar um trem dentro da água ali vou colocar um trem dentro da água no fundo da árvore ele caiu dentro da água tá até muito corajoso eu confesso se fosse eu gente eu não vou mentir não eu não ficaria aí não sozinho assim não o Sousa é corajoso tá de parabéns viu é porque pois é porque eu assisti muito filme de anaconda gente negócio de crocodilo essas coisas aí eu fico com pânico eu vou mentir eu só entro dentro da água quando tem outra pessoa assim é porque aí o outro ajuda o outro né mas agora o cara sozinho se fosse eu eu não tenho essa coragem não gente quem manda assistir filme de anaconda de crocodilo já assistiu aquele filme do crocodilozão grandão pedra dali é um terror da natureza né pois é então vamos lá ah é um coco gente descendo já ia dizer que era um troço ali já entrei então é gente valeu Sousa mais uma vez brigadão daqui a pouco tá no canal assiste lá deixa o seu like e comenta lá viu pronto valeu ae 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 e ae Obrigado.